De sete, de... não, perdão, gente, perdão, perdão, é cinco, três, cinquenta e três, não é cinquenta e sete, perdão, menina, perdão, é porque eu tô falando cega, eu tô falando cega, letra O, meia, três, O, meia, três, olha a boa! Letra N, trinta e cinco, N, trinta e cinco, N, trinta e oito, N, trinta e oito, vamos a boa, hein? É uma boa, é uma linha deitada, deitada, D, onze, D, onze, N, quarenta e oito, N, quarenta e oito, Letra G, cinquenta e dois, G, cinquenta e dois Não vale, não, não vale essa pedra, né? Letra N, quarenta, N, e cinquenta e cinco Letra O, sete, um O, sete, um O, meia, 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 O, meia, meia G, número cinquenta G, cinquenta Letra G, cinquenta e sete, G, cinquenta e sete, G, cinquenta e sete, N, quarenta e um, N, quatro e sete, Pessoal, não vão embora, hein? Tem bolo de Guaraná pras mães, tá bom? Pra todo mundo Uhul! Olha o bolo Letra G, número sessenta, meia, zero Tá boa? B, onze B, onze N, trinta e oito N, trinta e oito O, meia, cinco O, meia, cinco Não vale, Paulo Nossa, a pedra não vale Letra O, meia, quatro O, meia, quatro O, sete e dois O, sete e dois Alguém na boa? B, número dez B, dez Letra G, quarenta e seis G, quatro, meia Bora, dona gracinha Vamos ganhar, meu amor Por favor, vamos N, trinta e cinco Olha a boa N, trinta e cinco Letra O, sete e três O, sete e três Letra B, nove B, nove Oitenta, alguém tem aí pra marcar? Não, né, gente? O, meia, sete O, meia, sete G, cinquenta e dois G, cinco, dois B, número dois B, dois Ó, quem ganha a bicicleta tem que sair daqui andando nela, hein? Já tá prontinha, só não dá E quem não souber em ganhar, eu ganho pra mim, tá bom? Aí vai ter que ficar pra mim a bicicleta Nada mais do que é justo, né, gente? Letra G, cinquenta e nove G, cinco, nove A boa Letra O, meia, nove O, meia, nove Ritinha, ritinha, mexe o saco N Trinta e três N Trinta e três G Quarenta e sete G Quatro, sete Tira uma pedra Bora, vamos ver se o bota da fé Vamos ver aqui Ih, a pedra dele nem vale Ah, que isso, meu amigo Assim não vale Agora foi, hein? Essa pedra é boa, gente E Número Vinte E Vinte Vai lá, Paulão E essa é boa Essa é boa P Quatorze D Quatorze A boa Letra O, meia, oito O, meia, oito Letra I Dezesseis E Dezesseis Meu amigo Paulinho Tira uma pedra, Paulinho Vai lá, Paulinho Pra dar sorte, hein, gente Vamos dar a mão pra dar sorte Tira outra, Paulinho Ei, Paulinho Mexe o saco aí, Paulinho Ai, Paulinho Pelo amor de Deus, Paulinho O Paulinho tá ruim, gente A mão dele tá boa, não Agora Letra N Quarenta E quatro N Quarenta E quatro Vamos lá, gente A boa De pedra, hein E Trinta E E Obrigado.